Vem me socorrer Pois só o teu beijo pode apagar O fogo que tem embalando Os meus desejos Vem me socorrer Minha rosa de vento vira Pois só o teu coração Sabe bater no compasso do meu Só ele tem o poder Te dar o tom pra que eu possa Te cantar Só você sabe a magia E me ensina com o povo Pelotias Veio claros que eu não conhecia Só você sabe a magia E me ensina com o povo Pelotias Veio claros que eu não conhecia Ah, ah, ah Música Vem me socorrer Vem me socorrer Minha rosa de vento vira Vem me socorrer 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 Pois só o teu beijo pode apagar Vem me socorrer 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 Vem me socorrer